Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária de Estado, Tereza Moraes, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde, é meu dever saudar V. Exª e os Srs. Secretários de Estado o que faço com o maior gosto. Mas na minha qualidade deputada e cidadã, venho aqui dar voz aos utentes e aos profissionais de saúde e até ao ponto que venho testemunhando a preocupante descaracterização do Serviço Nacional de Saúde. Todos sabemos que nasceu de um rasgo de idealismo e generosidade do Ministro da Saúde Socialista, que por sinal é jurista e imprimiu ao SMS um sentido de justiça social que foi até hoje o orgulho da Segunda República posterior a Abril. Sr. Ministro da Saúde, lamento que o Governo não tenha sido capaz de nos tranquilizar com as suas respostas. Sinto necessidade, por isso, nesta oportunidade e neste lugar, enfatizar a necessidade política e ética de que faça tudo o que estiver ao seu alcance para não permitir que o Serviço Nacional de Saúde, o orgulho de todos nós, continue na senda da já receável agonia que lhe tem sido imposta com a invocação permanente dos constrangimentos da crise económica e financeira, embora praticamente se tenha deixado falar nela a não ser mesmo só para culpar o anterior Governo. Admito que os impulsos de generosidade, chamemos-lhe assim, que estiveram na origem e na prática do Serviço Nacional de Saúde, precisem de excepcionais ajustamentos, mas nunca ao ponto de criar, como já acontece, situações de verdadeira antídese do espírito que presidiu à criação do seu modelo. Foram criadas e diariamente se repetem situações em que os utentes de fracos recursos deixaram de ter acesso aos serviços de saúde que precisam por não disporem de meios para pagar as taxas moderadoras que lhes são exigidas, ou os meios de transporte de que passam a não dispor. Senhor Ministro, estas taxas são taxas dissuasoras ou mesmo proibitivas. Por outro lado, as listas de espera para cirurgia começaram a aumentar, de acordo com os dados do segundo semestre de 2011. A diminuição da transplantação de órgãos é, infelizmente, uma realidade. Ainda mais para falar nesta diminuição do acesso, menos 150 mil atendimentos no Serviço Nacional de Saúde em janeiro de 2012, comparando com janeiro de 2011. O que nos dizem estes dados, senhor Ministro, se não a evidência de dificuldades criadas ao acesso à saúde? Senhor Ministro, a exigência da troika não é um problema de dose, é um problema de orientação política. Isto significa que o preceito constitucional do direito à saúde é a garantia da sua tendencial gratuitidade e essa não foi revogada. E é exatamente por estar-me nos domínios das garantias que não seria fácil estabelecer com segurança a fronteira entre quem pode e quem não pode pagar. Dito de outro modo, o não pagamento de impostos para quem não tem rendimento e a progressividade dos impostos pagos para quem os tem, corrige, assim, o aparente desequilíbrio que possa existir. Despenso-me, portanto, de evidenciar o que todos sabemos, o alto custo para o Estado da garantia desse direito, que não é o único, aliás. O direito à educação é outro. Mas o direito à saúde, a seguir ao direito à vida, é o mais fundamental direito que a Constituição consagra. Pondo em risco a saúde, põe-se em risco a própria vida. Eu sei que o Governo se tem pautado por reduzir encargos e pela preocupação de resolver a situação financeira do SNS. Mas há tantos que podiam ser reduzidos e não foram, sem que correspondesse a maldição de recusar o direito a cuidados de saúde gratuitos. O não cumprimento destas obrigações estaduais não dão, pelo nome, de restrições orçamentais, mas de inconstitucionalidade por omissão. Estamos perante um serviço público obrigatório, de ativação e manutenção necessárias e de existência irreversível. Não basta dizer que o SNS existe. Se materialmente o Governo descaracteriza, está a ferir de morte o pacto de regime inscrito na Lei Fundamental do Estado. Tendencialmente gratuito e tendo em conta as condições económicas das pessoas, significa que estas têm direito a recorrer ao SNS sem qualquer encargo ou pagando taxas, desde que estas nunca, em caso algum, sejam um impedimento ao acesso a qualquer cidadão ao cuidado de saúde. Por isso, as taxas moderadoras são ilícitas se abrangerem pessoas sem recursos para acederem ao Serviço Nacional de Saúde. Mas o SNS é ainda universal. Todos podem recorrer ao Serviço Nacional de Saúde sem discriminações e tem de haver uma cobertura territorial do país adequada de unidades de saúde. O SNS, se bem a juízo, é um iminente especialista em direito fiscal. Terá sido até escolhido para a pasta da saúde porque o SNS entendeu que era o mais apto para fazer economias no setor básico e fundamental dos cuidados de saúde dos cidadãos. Por outro lado, o equilíbrio das contas públicas é um objetivo fundamental que não é atingível sem pesados sacrifícios. Mas a Justiça está, neste caso, na escolha dos sacrificados. Há muito trabalho a fazer naquilo que não dói aos doentes. Na saúde só se poupa apostando na qualidade de serviço. Perante a gravidade da situação do que se passa, não posso deixar de falar, ao terminar, e voltar ao assunto da maternidade de Alfredo da Costa. O Sr. Primeiro-Ministro, na entrevista que ontem deu a partir de Moçambique, disse que a maternidade de Alfredo da Costa necessita de se atualizar. Esta afirmação mostra que o Governo não sabe o que se passa na MAC. Não conhece este centro de excelência na saúde materno-infantil e, por isso, o quer fechar. Defender a integridade das equipas profissionais é também defender a saúde das mães e das crianças portuguesas. Nós estamos nesse combate. Muito obrigada.